Foram investidos mais de R$ 100 mil no Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. Na parte externa, já é possível verificar a mudança. Predominam as cores azul e branca. Na parte interna também. Tudo para atender às exigências da Federação Paranaense de Futebol. Local para visitante, estrutura para funcionamento da Copa e para os torcedores. O setor das cadeiras recebeu melhorias. O município quer usar o espaço nas competições locais e principalmente na disputa do Campeonato Paranaense de Futebol da 2ª Divisão com o Azur Espato. Agora é só guardar aí as determinações perante a Federação Paranaense de Futebol. Os decretos que permitam novamente o uso e também a prática do futebol. Então estamos com o local apropriado. Hoje digno realmente para a nossa cidade. O Azur Espato tem sede em Marmeleiro. Porém, na parceria com a cidade, irá disputar a divisão de acesso por Pato Branco. O campeonato tinha data para início em abril, porém está suspenso devido ao coronavírus. Mesmo assim, a direção do clube ficou satisfeita com o estádio. Um trabalho em tempo recorde. Agradeceu ao secretário Paulinho, ao prefeito Zuck, pelo trabalho. Um trabalho que a gente nem imaginava que daria tempo para começar dia 5 de abril. Eles conseguiram. Então passa uma credibilidade para a gente. A gente está muito feliz com a parceria que ela se estenda por bastante tempo. A Federação Paranaense de Futebol ainda não tem data exata para a volta das atividades. A expectativa, no entanto, é para que a primeira divisão aconteça entre o final de maio e começo de junho. Para a segundona, com a presença do Azuris, também já existe previsão. Estamos imaginando que o novo calendário vai ser iniciado em junho de treinamento, em julho de competição. Eu acho que isso ainda é um cheiro, mas a gente está imaginando que vai ser isso sim. E o extracampo, monitorando bem os jogadores. O elenco está quase 100%. Está fazendo um trabalho extracampo, preparação física, preparação mental. E suporte aos jogadores também, familiares. E aguardar. Agora é todo mundo ficar com a família e aguardar passar esse tempo difícil. A segundona será disputada por 10 equipes. Duas sobem para a primeira divisão em 2021. E aguardar. E aguardar. O que é isso?